Oi pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o mais novo quadro aqui no canal, onde vocês ficam sabendo as principais notícias sobre o Blackpink e o que rolou com elas na semana que se passou, direto ao ponto e sem muita enrolação. Então, já se inscreve no canal e deixa like nesse vídeo. Bora lá que eu vou te contar tudo o que aconteceu nessa semana com as Pink's. Essa semana maravilhosa para os Blink's que acabou de terminar no dia 25 de maio de um jeito muito especial, tivemos Jenny Dizu atualizando seus perfis no Instagram e as teorias sobre o comeback se algo relacionado com a Azul continuaram. Teve também o diretor da Illy Korea confirmando a Dizu na próxima capa da revista, no mês de junho. Pulando para o dia 26 de maio, teve live relâmpago da Jenny Dizu e Rosé lá no VIP. Infelizmente, essa eu perdi. E vocês? Jenny revelou que a Liza não estava participando da live porque ela provavelmente estava dormindo, pois estava muito cansada. Rolou mais rumores sobre Soul Candy, mas todos já descartados, já que agora finalmente a gente já ouviu essa música. E também teve a Dizu postando uma foto maravilhosa no Instagram. No dia 26, ainda rolou os Blink's subindo Rosé solo, demonstrando novamente o descontentamento com o descaso que a nossa menina vem sofrendo na empresa. Já na quarta-feira do dia 27, Liza finalmente voltou para o Instagram e postou uma linda foto. Essa aí que vocês estão vendo. Também teve a TV chinesa interessada em convidar a Liza para um programa de viagens lá na China. Será que sai, pessoal? Enfim, Lady Gaga falou novamente sobre as rainhas do K-pop. Dessa vez, ela falou que ficou muito feliz em colaborar com essas quatro mulheres poderosas e também se declarou a quinta membro do grupo. Quem aí tem a Lady Gaga como bias? Deixa nos comentários. No dia 28, pra mim, o melhor dia do mês de maio, o fandom fez um projeto de stream e Soul Candy pegou mais de 200 mil tweets. Mas o que surpreendeu mesmo a galera foi o lançamento inesperado de Soul Candy às 8 horas da manhã no horário de Brasília. Muitos blinks ainda estavam dormindo e se assustaram quando entraram no Twitter. O que vocês estavam fazendo naquela hora, pessoal? Enfim, já tem vídeo falando sobre os feitos e sobre as conquistas da música no Sharks. Então eu não vou falar sobre isso nesse vídeo. No mesmo dia, as meninas atualizaram suas contas no Instagram, mandando mensagens para Lady Gaga e pedindo para o pessoal ouvir Soul Candy. A Universal Music da Tailândia deixou algo escapar, dando a entender que possivelmente a faixa terá um MV. Mas eu, pessoalmente, não acredito nisso. No mesmo dia, ainda tivemos o coreógrafo da Gaga falando sobre uma possível coreografia. Será que vem aí? As meninas falaram sobre a colaboração para um repórter na Naver. Elas falaram que foi uma honra e que amaram trabalhar com a Lady Gaga. No dia 29, depois de passarmos o dia dando stream em Soul Candy, Gaga revelou a história por detrás da música e teve também a TV coreana falando sobre o lançamento de Soul Candy. Ainda no dia 29, tivemos um Blink divulgando que irá mandar um caminhão para protestar em frente da YG contra todo o descaso que a Rose vem sofrendo na empresa. E também no mesmo dia, teve os coreanos deitando para a Soul Candy. No dia 30, saiu notícia confirmando o comeback das meninas com um single lá para o dia 12 de junho. Mas essa notícia já foi removida do portal e provavelmente era uma mentira. Os Blinks vão ter que esperar novamente o desenrolar dessa história. No mesmo dia, a Downy divulgou um vídeo e fotos promocionais da Lisa com seus produtos. E também tivemos o Ryan Tender, que é um produtor norte-americano, postando os stories para lá de suspeitos. Pois ele postou com a legenda Lackpink. E aí já viu né, os Blinks começaram com as teorias. Vale lembrar que ele já falou que iria trabalhar com as meninas. Será que dessa vez sai algo, pessoal? Bom, ainda no dia 30, os Blinks tiveram que dar adeus ao We Off With You, programa na qual a Lisa é mentora lá na China. No mesmo dia, tivemos Lisa postando no Weibo, muito feliz com os resultados do programa. Ainda no sábado, teve foto de Lisa na época de trainee circulando no Twitter. E a Lisa destruindo tudo com suas pernas na sua última atualização no Instagram. E também teve o diretor de moda da Gaga falando que MV para Soul Candy ainda não havia sido gravado. No surpreendente e maravilhoso dia 31, tivemos Lisa postando no Weibo, agradecida por ter participado do We Off With You com seus amigos e mentores. Jesus entrou no chat pago do Blackpink no Vlive, dizendo que sente saudade dos Blinks e que não vê a hora de nos reencontrar novamente. A equipe da YG, que trabalhou junto com a Lisa no programa chinês, parabenizou ela e revelou foto dos bastidores. Ainda no dia 31, fez 4 anos que a Jenny foi introduzida como o primeiro membro do Blackpink. Também espalharam rumor de que a Lisa talvez participaria de um evento grande lá na China. Mas para finalizar essa noite maravilhosa do dia 31, tivemos duas bombas lançadas. Primeiro tivemos a YG falando finalmente sobre os projetos solo das membros do Blackpink. Em nota, eles falaram. O trabalho solo da Rose já está completo e os planos de lançamento estão previstos para setembro, depois do primeiro álbum completo do Blackpink. O motivo é porque todas as integrantes concordaram que o comeback como um todo é mais importante do que lançamentos solos. Além disso, a YG falou que o incrível single solo da Lisa já está preparado para o lançamento e que estão atualmente trabalhando no solo da Jisoo. A empresa pretende lançar esses debut solos de forma sequencial só depois do full álbum do Blackpink em setembro. Nenhuma data sobre o comeback que vai acontecer esse mês foi revelada. Pessoalmente, eu acredito que vai ficar para o fim do mês. Então, vocês acreditam na YG dessa vez? Bom, ainda sobre o possível solo da Rose em setembro, a YG deu a entender que não vai ser só uma música. E os fãs acreditam fortemente que talvez ela lance um mini-al. Será que vem colaboração com algum artista ocidental? Vamos ter que esperar. E dessa vez, eu espero que eles cumpram com a promessa. Bom, para finalizar a noite do dia 31, teve o Brian Candy, um insider que já revelou tudo sobre a era acromática, afirmando que a Lady Gaga planeja lançar a MV para seu Candy e que as gravações estão planejadas para junho. Será que vem aí? Será que a gente pode acreditar nisso tudo? Enfim, se você gostou desse quadro e do formato do vídeo, deixe suas opiniões que são muito importantes. Lembrando que tem resumos sobre a semana do Blackpink, todas as segundas-feiras, às 12 horas. Não vai embora agora, aproveita para assistir outros vídeos aqui no canal. Se você é novo por aqui, já se inscreve e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. Deixa o famoso like nesse vídeo e até a próxima.